Seja bem-vindo ao meu canal de notícias do Flamengo. Aqui você encontrará as últimas notícias, entrevistas, jogos e comentários sobre o time de futebol mais querido do Brasil. Se você é fã do Flamengo, não perca nenhuma atualização e se inscreva no meu canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece com o time. Vamos juntos torcer pelo sucesso do Flamengo! Depois da vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, o zagueiro Pablo elogiou o estilo de treinamento de Vitor Pereira, enfatizando a importância dos treinos individualizados. Ele também mencionou a adaptação do time ao novo técnico e o trabalho em defesa e pressão. Ele também expressou sua satisfação com sua estreia na temporada e a crença de estar no caminho certo. O próximo jogo do Flamengo será contra o Bangu, e Vitor Pereira planeja mandar um time misto. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado das últimas notícias e análises sobre o Flamengo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o time. Não deixem de deixar seus comentários e opiniões sobre o vídeo e compartilhar com os amigos e familiares que também são torcedores do Flamengo. Vamos juntos torcer pelo sucesso do Mengão! Obrigado por assistir e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus